Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de gráfico de linha. Mas só um gráfico de linha? Não, você vai aprender a fazer o gráfico de linha, só que esse gráfico de linha é um pouco diferente. Como que a gente muda a cor da linha de modo automático? É isso que a gente vai aprender. Então você vai criar um gráfico de linha que vai servir como um sinalizador. Se cumpriu um objetivo, por exemplo uma meta, beleza. Se não cumpriu, vai mudar a cor. Para uma outra cor de identificação. Além do que, eu vou trazer diversas dicas de como você lidar com gráfico de linha para o teu dia a dia no uso do Excel. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha pessoal, nosso objetivo é o seguinte, conforme eu escolho a região, ele vai fazer aqui a linha de tendência e vai fazer o gráfico, o gráfico de linha. Tudo bem? Repare que eu vou escolher agora aqui a região sul. Olha só a região sul. Nossa, ficou vermelho. Ficou vermelho, isso mesmo. E todo o segredo está aqui nessas tabelas que a gente fez para criar esse tipo de solução. Isso foi dúvida do Roberto, nosso aluno lá do curso de Excel Online, que perguntou Professor, eu preciso fazer um gráfico de linha e fazer uma sinalização de que quando cumpre a meta no final do semestre e quando não cumpre. Tem como fazer isso de modo visual, que faça uma identificação no gráfico de linha? Essa daqui é uma das soluções. E para agregar, vou te ensinar a adicionar uma linha de tendência para facilitar também a leitura desse tipo de gráfico de linha no Excel. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com o uso do Excel. Tem aqui nosso canal e tem o nosso curso. No nosso curso a gente tem todo um diferencial para você. Para você aprender comigo, através de apostilas, uma formação do básico ao avançado, onde você vai ter módulos de especialização, como dashboards, VBA, Power BI, Power View, Power Carry, enfim, Power Pivot também, né? Enfim, você vai ter uma formação completa para você se tornar um verdadeiro especialista em Excel e criar oportunidades. Então vem aqui, o link está logo no primeiro comentário, vai lá, ou logo no primeiro link da descrição do vídeo também está ali. Clicou, você vai conhecer o nosso curso, eu quero lá ajudar você. Nossa equipe está direto lá e vai te ajudar a tirar as suas dúvidas sobre a formação. Então vamos lá, vamos retomar então. Então aqui pessoal, você já viu a brincadeira, conforme eu escolho, automaticamente ele vai fazer essa linha e vai colocar a cor, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa tabela, essa daqui primeiramente, vou colocar em uma planilha nova que a gente vai fazer do zero, isso mesmo, vou fazer do zero com você, tá? Então você vai ter uma tabelinha que você vai ter lá, por exemplo, ah professor, é produção, é faturamento, é vendas, enfim, você escolha a área que você quer, mas você tem que ter valores lançados aqui, tudo bem? Aí você vai calcular a média, vamos fazer uma média aqui, só para servir de exemplo, para entender como que vai funcionar esse gráfico, ok? Então vamos colocar aqui a média de vendas, ou aqui eu vou falar vendas, que eu acho que fica mais fácil, tá? Olha lá. Então eu sei a média de vendas aqui da região norte, vou clicar e arrastar, prontinho, tem os valores aqui, ok? Agora eu vou criar uma coluna auxiliar, que ela vai ter uma responsabilidade muito grande, muito, muito mesmo, tá? E qual que vai ser a responsabilidade? Ela vai servir de indicador, ela vai servir para dizer para a gente se esse valor está dentro da meta ou não. Então a meta que a gente tem aqui vai ser o valor de 250, Então valores acima de 250 cumpriram a meta, abaixo de 250 não cumpriu, tudo bem? Então vamos colocar aqui, igual C, esse valor maior que 250, ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou dar ok, se não vou dar NOC, tudo bem? Assim, NOC, tá? Coisa bem simples, só para facilitar para você entender como que funciona. Então eu estou fazendo a verificação, a média de vendas do período da região norte no semestre é maior que 250? Se for maior, escreve ok, se não, é NOC. Eu vou dar um Enter, prontinho. Vou fazer para todo mundo? Não, vou clicar aqui, ó, que ele já vai preencher para todo mundo aqui na nossa tabela. Então isso daqui é importantíssimo, gente, isso daqui você precisa fazer. Esse é o segredo do que a gente tem que lidar aqui, ó. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar igual e vou clicar aqui na palavra região, tudo bem? Vou clicar em região, vou arrastar aqui, ó, até aqui, ok? E vou deixar o ALCH aqui, ó, tá? Que a gente vai fazer agora o uso de uma função, a gente vai fazer o uso da função PROCV. Por que PROCV? Porque eu quero localizar o valor e trazer os valores para uma área. Eu preciso de uma área no gráfico para ser responsável por criar o gráfico, ok? Então eu vou criar aqui, ó, uma área auxiliar, então eu vou colocar, por exemplo, região norte, só de exemplo. Depois a gente vai fazer uma alteração nisso. Colocar igual PROCV. Eu vou procurar a região norte, vou travar ela, ponto e vírgula. Eu vou passar nossa matriz de tabela, ó, até o mês de junho, tá bom? Vamos travar ela também, ponto e vírgula. Qual o índice de coluna? Janeiro não tá na coluna 2 da nossa tabela? Eu vou usar uma função aqui, pessoal, que se chama COU. COU B1, tá? O que que COU B1 traz? COU B1 vai trazer 2. Por que 2? Por causa do seguinte, existe uma função chamada COU, que ela captura a posição da coluna. Então a coluna A, se eu colocasse COU A1, é a coluna 1. Se eu colocasse COU B1, é a coluna 2. COU C1, é a coluna 3. Então aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e assim por diante. Então como eu deixei ela solta, na hora que eu clicar e arrastar, vai ser o que? COU C1, COU D1, COU E1, COU F1, COU G1 e assim por diante. Ponto e vírgula 0. Vamos fechar aqui, ó. Vou dar um Enter. 470. Vamos clicar e arrastar, ó, até junho, ó. Olha só. Trouxe todos os valores. Vamos mudar aqui, ó. Sul. Poxa, trouxe os valores do Sul. Do Leste. Trouxe todos os valores do Leste. Agora vai ter um detalhe muito importante que é todo o segredo pra você fazer agora o entendimento e a compreensão de como que você vai fazer essa linha mudar de cor, ok? Vale lembrar, pessoal, que tem outras soluções. Aqui eu tô mostrando uma pra você conhecer. Se você quiser conhecer mais, venha conhecer dentro do curso, que no curso a gente detalha muito mais outras soluções, outras usabilidades práticas que podem te ajudar no teu dia a dia profissional no Excel, ok? Se é a primeira vez que chegou aqui no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho pra ativar as notificações. porque todo dia tem dica nova de Excel. Bom, vamos lá retomar então. Aqui, pessoal, vou fazer de novo um PROC V, tá? Pra você entender, eu vou trazer a informação aqui, ó. Então eu terei que fazer esse PROC V, correto? Ó, ponto e vírgula. Vou selecionar aqui a tabela inteira, ponto e vírgula. Que coluna que é essa, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Correto? É a coluna nove. Então eu coloco a coluna nove, ponto e vírgula zero. Vou ver, ó. É o status de OK. Se fosse o SU, deu um NOC. Aqui tá o pulo do gato agora pra gente entender, tá? O que que acontece? Aqui, pessoal, eu quero fazer também, trazer essa forma aqui pra baixo. Só que eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar C, esse status igual, abro aspas, a palavra OK, ele vai fazer esse PROC V, tudo bem? Se não, lá no final, ó, eu vou dar o ponto e vírgula, ele vai colocar uma outra informação. Por exemplo, se tiver NOC, não DISP, eu preciso disso daqui, assim. Tudo bem? Então eu tô editando a nossa forma. Vale lembrar que aqui, ó, no I9, ó, eu vou travar ela, então eu vou dar um F4 nela, ficando a forma deste modo. Ao dar o ENTER, repare, deu ND. Eu vou clicar e arrastar pra cá, ó. Olha só. Se eu colocasse o Norte. Opa, trouxe os valores. Agora, eu vou colocar uma O, ó, essa forma que a gente fez aqui, ó, se eu clicar e arrastar ela aqui pra baixo, ó, vai ficar assim, ó, 470, você vai verificar, ó, tá lá as informações, tudo bonitinho, né, ó, ok? Só que, pessoal, a informação aqui, ó, se essa informação for igual a OK, é essa informação que você quer? Não, né? Então, aqui, se for igual a NOC, né, ó, vou colocar NOC aqui, ó, vamos clicar e arrastar, ó, prontinho. Olha lá, vou mudar pro sul agora, ó, sul, oeste, viu? Então, eu criei uma área que vai ser responsável por inserir duas linhas no nosso gráfico. Porque se eu fizesse somente isso daqui, ó, eu só teria os valores aqui quando for o seu OK. Mas eu preciso de valores também quando não for OK. Então, o nosso gráfico de linha vai ser baseado aqui, ó. Então, eu vou selecionar, inserir e vou fazer o gráfico de linha. Aí, você vai falar, poxa, tá aí o gráfico de linha, tem duas séries, é isso mesmo. A gente precisa de duas séries no nosso gráfico. Tirar um pouco do zoom aqui, ó, que aí já facilita pra você visualizar o que a gente tá trabalhando. Vou ajustar um pouquinho aqui, ó, acho que até que tá ótimo, tá? Olha que interessante, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, Norte. Mudou. Vamos colocar o Sul. Já mudou a linha. Entendeu? Então, quando eu quiser agora a outra linha da outra cor, eu basta agora utilizar esta série de dados, esses valores auxiliares que vão ser o responsável por fazer essa identificação e mudar a cor da linha. Ok? Bem, o ND aqui é apenas para não ter um valor informativo, porém, a linha, né, o gráfico de linha não vai colocar aqui uma linha pra você. Se você tivesse colocado zero, vazio, ia dar um probleminha aqui que ia ficar uma linha aqui embaixo. Então, o nosso objetivo foi colocar o não disp pra resolver esse tipo de situação, tá bom? Agora, se olha assim, você vai falar, poxa, agora eu vou mexer na parte visual, é isso mesmo, ó. Vou mexer aqui na parte visual do gráfico, né, ó. Aí, por exemplo, essa linha aqui é a laranja do norte, ó, vou lá no formatar, contorno da forma, eu vou colocar ela no vermelho. Ok, ó, aí, por exemplo, vou colocar aqui o norte de novo, ó, norte, ficou a linha azul. Se você quiser usar essa azul, você pode utilizar. Se quiser utilizar uma outra, ó, vem no contorno e coloca aqui um outro tom de azul, ó, o tom de azul que você achar mais interessante, tá bom? Vou adicionar um rótulo de dados, vou colocar um rótulo de dados aqui. Só que quando eu mudar para o sul, repare que eu estou sem rótulo de dados. Então, eu vou lá, ó, na mesma linha, rótulo de dados aqui, ó, tá bom? Ó, pronto, olha só. Agora, tanto a linha vermelha quanto a linha azul estão ali com essa informação. Bom, o que eu preciso fazer? Agora, é aspecto visual do gráfico. Então, aqui essa, essa legendinha não precisa, ok, ó. Título do gráfico, vou mudar, vou colocar aqui, ó, desempenho de vendas, tá bom? Vamos selecionar aqui o gráfico. Eu vou lá na página inicial, vou mudar a fonte, ó, vou colocar cegoiui, que eu acho uma fonte mais interessante para este ano aí de 2021. Vamos lá. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar, por exemplo, também no negrito, ó, ok, ó. Ficou um pouquinho melhor, não ficou? Mas eu quero fazer um elemento que você viu aqui, ó, professor. Eu vi que aqui o senhor escolhe, ele muda. Isso mesmo. Para fazer isso, a gente vai ter que utilizar a guia desenvolvedor e habilitar um controle de formulário. Então, eu vou lá, ó, guia desenvolvedor, inserir e vou pegar aqui, ó, a caixa de combinação e desenhar ela. Ao desenhar essa caixinha de combinação, vou ter que configurar ela, ó, botãozinho direito, formatar controle. Intervalo de entrada são esses valores aqui, ó, do norte até o oeste, tá bom? Vínculo de cela, vai ser essa cela que está aqui embaixo, B10. Vou dar ok, ó, agora conforme eu escolho, ó, 2, 3, norte, mas não mudou aqui. Lógico, falta um detalhe importante. Aqui onde está a palavra digitada, ó, o valor sul, vou colocar igual índice. Vou selecionar nossa matriz, ponto e vírgula, e vou passar a cela de baixo, que é o B10, que tem a referência da posição. E vou dar enter, ó. Então, estou no norte e estou no sul. Estou no oeste e estou no oeste. Olha só. Então, basta você fazer esse pequeno ajuste, tá bom? Vou clicar na área de plotagem aqui do gráfico, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, que eu vou precisar de um pouquinho menor essa área aqui, tá bom? Pronto. Olha lá, conforme a gente escolhe, automaticamente a gente tem, ó, as informações ali. Esse objeto, vou clicar com o botão direito, e agora eu posso movê-lo, né, ó, aqui para cima do gráfico, ó, colocando aqui em uma área. Tudo bem? Então, o gráfico em si, ele está pronto. É isso. Agora, só são ajustes visuais para a gente deixar esse gráfico com uma cara mais profissional, que você deve olhar e falar, poxa vida, esse do professor ficou bonito. Realmente, né? Eu não gosto de entregar para o chefe uma coisinha assim. Eu normalmente quero trazer algo novo, algo de diferente, entregar algo mais bonito. Espero que você também tenha esse pensamento em criar soluções com aspecto visual mais bonito e também facilite a identificação desses dados. Se você reparar aqui neste gráfico, nós temos até uma linha de tendência para ajudar na identificação dessa linha. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Igual, por exemplo, ó, a região sul, ó, ela teve aqui, por exemplo, as vendas delas, né, ó, considerada abaixo da média. Mas ela está em uma linha de tendência de crescimento, tá? Então, é interessante você fazer isso para facilitar. Ó, a região norte, ó, está no azul, mas olha como está afundando. Entendeu? Então, é importante entender esses recursos para a gente ajudar na identificação, na leitura, na legibilidade e facilitar a análise. Então, como que eu adiciono uma linha de tendência? Eu vou clicar aqui, ó, no gráfico, ok, ó. Ele tem aqui, ó, design do gráfico, adicionar elemento do gráfico. Ele tem aqui, ó, linha de projeção, né, ó, tem aqui, ó, linha de tendência, eu vou colocar a linha de tendência linear. Olha lá, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar a linha, vamos pegar aqui, ó, adicionar, ó, linha de tendência, ó, linear, tá? Eu vou mudar para o sul, ó, olha só, não tem a linha de tendência. Você vai lá, ó, clica na linha, adicionar, ó, vem aqui, ó, linha de tendência, habilita, ó, a linha linear. Agora, você tem uma linha que vai, ó, ajudar nessa análise para identificar os valores. É uma situação de queda, é uma situação de tendência, é, de crescimento, ele vai facilitar para você, ok? Agora, esse gráfico, eu vou clicar no gráfico, CTRL 1, tá? E nós temos aqui, pessoal, o recurso de borda, pode ser que apareça assim, desse modo. Você vai expandir a borda, você vai lá no final e tem aqui, ó, canto arredondado, ok? Aí você fecha, prontinho. Com esse canto arredondado, eu vou clicar no gráfico, eu vou no design do gráfico, design não, vou pegar o formatar, vai. E efeito de forma, ele tem aqui, ó, sombra, e vou habilitar essa sombra aqui, ó, deslocamento central. Olha só, ele fez um pequeno efeito visual. Para ficar mais fácil de você ver, eu vim aqui em exibir e vou tirar a linha de grade. Olha como ficou aí, ó. Não está mais bonito, ó, conforme a gente escolhe, ó, automaticamente ele faz, né, esse efeito. Ó, que bacana. Perguntaram já para o professor, se eu clicar aqui na linha, né, ó, se esses efeitos de forma funcionam, ó. Funciona, tá, gente? Você pode colocar, ó, mas toma cuidado, tá, quando colocar um efeito desse, que, né, que não é o tanto objetivo, tá? Mas dá, sim, para colocar, ó, tem na parte interna, na parte externa, né? Então o pessoal, às vezes, pergunta algumas coisas, que às vezes eu fico pensando, pra que colocar uma linha, né, de sombra no gráfico? Você pode colocar, ó, vai ficar assim, ó, tá uma sombrinha ali, ó, tá, ó. Ó, vou passar para o norte, ó, não tem, eu vou clicar na linha azul, vou lá no formatar, e você vem aqui no efeito de forma e você aplica, ó, não tem problema algum, tá? Ele vai aplicar esse efeito visual para você, tá bom? Agora, olha só, lá naquele gráfico, eu coloquei esse desenhinho e coloquei uma média de vendas aqui. Porque conforme eu escolho, eu verifico a média de vendas, ó, da região no gráfico, tá? Então, como que a gente poderia fazer isso? Vou mostrar para você outras dicas. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, ó, como eu sei que é a região norte, tá? Então, vou escrever aqui, ó, média de vendas. E aqui eu vou colocar igual procv, ó, procurar, ó, este valor aqui, ó, do norte, ponto e vírgula, nessa tabela inteira. Professor, eu posso fazer índice corresp? Pode, pode, pode. Aí eu vou colocar aqui, se eu não me engano, é a coluna 8, né, ponto e vírgula zero. Olha só, ó, trouxe o valor. Então, quando eu escolher agora aqui, ó, o sul, vai funcionar. Como que eu faço com índice corresp, professor? Com índice corresp seria assim, ó, índice, você vai selecionar aqui, ó, o valor das médias, ponto e vírgula, e clica aqui, ó, naquela cela no B10, que ele também vai fazer também pra você, tá? Aí você escolhe a melhor fórmula pra você aplicar, mas qualquer uma das duas vai atingir o objetivo que a gente precisa, que é ter este valor da média ali. Você poderia até expandir pra cá, ó, e ter o valor da média aqui também, né, mas aí fica até o critério, tá? Eu coloquei aqui mais pra fins didáticos, explicar o uso dessas fórmulas pra você entender um pouquinho mais, tá bom? Agora, ó, vou pegar o inserir, ilustração, formas, e vou fazer uma caixa de texto. Vou clicar aqui, ó, vou colocar, ó, média de vendas, tudo bem? Vou pegar essa caixinha, vamos colocar no negrito, como eu tô trabalhando com a fonte cegói, o i, vou habilitar o cegói, e vou tirar aqui, ó, o tamanho dela, ó, deixando mais ou menos assim, ó, tudo bem, ó? Só que ela tá tudo maiúsculo, né? Vamos deixar, ó, fora do maiúsculo. Média de vendas. Tá tamanho 6? Não. Tamanho, vamos mudar um pouco o tamanho, acho que 8 ou 9, vamos colocar no 9, vai, por enquanto. Aí eu vejo aqui, 9 vai ter que aumentar um pouquinho mais. Vou tirar aqui do negrito, que eu acho que fica um pouco mais leve. Pronto. E volta pro 8, tá? Vamos deixar aqui, ó. Ok, média de vendas. Eu vou dar um Ctrl D nessa caixinha, e aqui eu vou fazer o vínculo na barra de fórmula, lá no FX, vou dar o igual, ó, e clico na célula que contém o valor da média, tá? Tá ali o valorzinho, aí é só você vir aqui, ó, e fazer as configurações, tá? Ó, vou mudar lá de novo. Cegói. Ui. Vou diminuir o tamanho, ó. Vou ajustar agora aqui, ó, o número de casas decimais, apenas uma, é o suficiente. E aí eu vou colocar aqui, ó. Tudo bem, ó, média de vendas, ó. Pronto. Olha só. E esse outro objeto, eu vou aumentar um pouquinho mais, ó. Só pra fazer uma correspondência aqui, tá? Então veja, a gente criou um gráfico interativo, a gente fez aqui, ó, deixa eu ajustar um pouquinho mais o tamanho pra baixo. E pegar agora aqui o título e colocar aqui, ó, desempenho de vendas. Bem alinhado. Pronto. Você fez um gráfico, né, com outro aspecto visual bem diferente do início. Um gráfico mais bonito, né, olha só que bacana. E totalmente interativo, e trazendo dados pra pessoa verificar no próprio gráfico o que tá acontecendo. Então quando a pessoa olha a tabela, ela vai olhar a tabela e tal, mas visualmente o gráfico vai trazer tudo isso de um modo muito mais fácil pra gente compreender. Então basta a pessoa escolher a região que automaticamente no gráfico ela vai identificar os valores daquela região, vai saber a média e verificar até uma tendência do que tá acontecendo ali nos períodos passados. Tudo bem? Bom, vamos inserir agora aqui, ó, ilustração, ícones. Ok? E vou colocar aqui, ó, alvo. Aí eu vou pegar aqui um desenhinho, vou inserir, ó, vou colocar aqui pra cima e vamos ajustá-lo o tamanho. Professor, o meu não tem. Calma que quem não tem eu vou mostrar uma outra dica, tá? Vamos mudar a cor aqui, ó. Pronto. Mudei a cor. Olha lá que bacana. Ficou mais bonitinho. Olha lá, ó. Se você não tiver o recurso de ícone, não é pra você ficar chateado. Você vai vir aqui, ó, inserir, ilustração, imagens e vem imagens online. E localiza aqui, por exemplo, ó, alvo, png. O que ele vai trazer? Vai trazer pra vocês algumas imagens semelhantes que você pode utilizar, ó. Olha essa daqui, ó. Vou pegar essa e vou dar um inserir, ó. Olha a imagem aqui, ó. Ok? Vou diminuir o tamanho, ó. Tá muito grande. Depois tem como você compactar ela depois, a imagem, pra não pesar tanto no arquivo, tá? Aí essa imagem que tá aqui, eu vou tirar, ó. E vou colocar essa aqui, ó. Você vai falar, poxa, ficou colorido agora. Que bom, que bacana. Enfim, aí é teu gosto. Se você quiser alterar a cor dessa imagem, você tem aqui o recurso de cor, ó. Que você pode aplicar outros recursos visuais pra deixar com uma outra tonalidade, se assim for à sua vontade. Tudo bem? Bom, pessoal. Olha os recursos aplicados no gráfico. Então a gente tem o gráfico. Conforme a gente escolhe a região, ele automaticamente muda a cor da linha, que era esse o objetivo. E você tem aí até uma linha de tendência pra ajudar na análise desses dados. Bom, pessoal. Hoje nós falamos sobre gráfico de linha. E como mudar a cor da linha de modo automático no Excel. Além do que, você dividiu diversas funções, diversos recursos que a gente tem e pode aplicar no nosso dia a dia profissional. Se você quer aprender isso e muito mais em Excel, vem aqui na descrição. www.cursodexcelonline.com Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Por hoje eu fico aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 E aí